O patrão ficou maluco lá na stake. Temos uma promoção de Natal que você pode dobrar as odds apostando em qualquer lutador presente no card principal do UFC 296. Eu vou explicar no final dessa resenha aqui. Em primeiro lugar, vamos pro vídeo. Ian Gary está fora do UFC 296 e a sua luta com o Vicente Luque, uma das mais aguardadas do evento de sábado por toda a controvérsia que a envolve, foi cancelada. O boato, reverberado pelo tio Chael Sonnen aqui no YouTube, foi confirmado por Dana White horas depois. Gary estava gripado há dias e a situação deteriorou. O cara acabou apresentando um quadro de pneumonia. O médico do UFC, então, descartou sua participação no sábado. De bate pronto, ele mandou uma mensagem pro repórter Ariel Hawane, dizendo estar consternado, que queria lutar assim mesmo e a decisão foi integralmente do médico. Mas e daí? O que tem de mais nessa situação? Afinal, lutador com problema na semana da luta é cotidiano nesse esporte. Por que o caso do Gary é diferente? Vamos lá, vamos desempacotar. Em primeiro lugar, vale fazer uma menção à postura do Luque, que foi atacado, desrespeitado por um ex-companheiro de treinos e não terá a oportunidade de revidar as provocações com socos e chutes. Ainda assim, Luque foi gracioso. Desejou pronta a recuperação e melhoras pra Gary e sua família. Ele, que acabou de ser batizado, foi pela saída cristã. Pergunto, quantos na posição do Luque, com a chance de estabelecer rivalidade, teriam se dirigido ao Gary dessa forma? Eu dificilmente teria dado a outra cara dessa maneira. Eu aproveitaria pra lanhar o bicho. Já o Luque, em nenhum momento, usou fofocas e atribulações na vida pessoal do adversário como arma pra conseguir qualquer tipo de vantagem competitiva. Pra quem acha que a vitória é o mais importante e deve ser perseguida a qualquer custo, o Luque errou, inclusive. Mas o cara tem as convicções dele e as manter em detrimento de vantagens é raro e nobre hoje em dia. Até porque o linchamento, o massacre virtual que o irlandês atravessa é dos mais pesados. Milhares de pessoas já fazem o trabalho de desestabilização emocional. O diagnóstico de que havia algum problema veio ontem à tarde, quando o Gary não apareceu no Media Day, que é aquele papo com jornalistas, a sós, sem outros atletas. A coletiva de imprensa com todo mundo, fãs e lutadores foi hoje, quinta-feira. Essa, inclusive, prometia ser uma das coletivas de imprensa mais assistida de todos os tempos. Voltaríamos aos tempos de Jorge Sampierre vs Nick Dias, Conor McGregor vs Nate Dias, com centenas de milhares de pessoas sintonizadas ao vivo. O interesse, claro, era na escrotização pública de Ian Gary, no bombardeio de fãs e, principalmente, do Kobe Covington. Covington, como vocês conhecem, não tem freio nenhum, e já tinha lançado, no dia anterior, o apelido Ian, o corno Gary, que pegou nas redes sociais como vírus no ar. Só que Gary, repetindo, não apareceu no Media Day, que é uma exposição bem mais leve, porque a imprensa não tá ali exatamente pra esculachá-lo. Aaron Till, que é britânico e conhece o Gary pessoalmente, resumiu a sensação do público com a ausência, abre aspas. Não tá com uma cara boa pro Ian. Vive pela espada, morre pela espada. Ele falou bastante sobre o Neil Magny e o Geoff Mill. Agora que o sapato tá no outro pé, ele não apareceu. Ele precisa abraçar toda essa merda que estão falando. Desejo boa sorte, porque vai ser uma dura batalha mental pra ele. Vou repetir o que já disse aqui no canal. Se você reza por chuva, precisa lidar com a lama também. Se você, pra desestabilizar o Neil Magny, mexe numa frase dele e vende pro mundo um espancador de crianças, levando o cara a ter problemas de custódia com os próprios filhos. Vende camisas com a foto do Geoff Mill preso, né? Explora o momento difícil do cara e zomba do batizado do Vicente Luke, dizendo que ele só veria mesmo o Todo-Poderoso na sua frente no dia 16 de dezembro, dentro do octógono. Quando alguém aponta o dedo pra ele e expõe o passado da sua esposa, que participa ativamente na idealização de todo esse conteúdo, porque é a sua empresária, como o Darren Till disse, é imprescindível suportar a pilha. Senão vira uma bola de neve e você acaba soterrado. Se tem uma vulnerabilidade ali, seus detratores vão explorar exatamente ali. E a primeira reação do Gary foi desativar comentários nas redes sociais. Pele fina. Depois faltou ao Media Day e agora finalmente tá fora da luta mais importante da sua carreira. Ah, Renato, mas o cara não pode ter contraído gripe, estar com pneumonia e tudo isso ser uma grande coincidência, um timing ruim que bateu? Claro que pode. Eu acredito na palavra das pessoas. Acho que foi isso mesmo. Não acho que ele inventou uma doença pra não lidar com tanta pressão e esculacho. Ainda assim, percepção é realidade. Vocês sabem que no campo da produção de conteúdo, a verdade mesmo pouco importa. A narrativa mais suculenta vence. E pra milhões de fãs de luta já tá sentenciado. Ian, o corno Gary, o capacho da esposa a 14 anos mais velha, a mesma que escreveu um livro sobre como fisgar atletas profissionais, cagou nas calças. Isso dois dias depois de publicar um vídeo nas redes sociais dizendo que seus críticos têm inveja da sua invencibilidade, dinheiro, fama, carreira e família. E que calaria todos com uma vitória no dia 16 de dezembro, que claro, não virá. Pessoal, acontece o seguinte. Homem é um bicho que busca status. A forma como o meio, amigos, vizinhos, a sociedade no geral nos percebe é fundamental. Quase todas as nossas decisões giram em torno disso. Trabalho, competição, até religião, casamento, posição política, etc. Ser abandonado pelo bando ou estracizado é historicamente sinônimo de morte. Porque direto ou indiretamente a gente depende dos outros. É assim que o nosso cérebro primitivo funciona. Gary abriu os comentários no Instagram pra esse último vídeo e, sinceramente, não lembro de alguém sendo alvejado dessa forma no meio do MMA. É comentário com milhares de likes de gente pedindo pra ele fazer exame de DNA, porque o filho é a cara do seu nutricionista, ex-marido da atual esposa. Gary só tem 26 anos. Ele rezou pra chuva pra ser o Conor McGregor 2.0, mas a lama veio bem antes dos milhões. Eu duvido que ele tão jovem esteja de boa com a percepção pública que o passado da esposa trouxe. E aí, o relacionamento é sólido o suficiente pra suportar essa barra? Se sim, ele confia nela acima de qualquer desconforto gerado e entenda que vai ter que lidar com esse feedback pra sempre. Se não, olha a cagada. O filho deles pode ter que crescer sem os pais juntos. O vínculo ali é eterno, eles geraram uma vida. Por isso que a escolha do pai ou da mãe do seu filho é a mais importante de todas. Agora, ainda que nada disso seja verdade, qual lutador, qual macho alfa quer ser mundialmente conhecido como o corno ou o pau-mandado? Porque, de novo, não tem compromisso com a verdade. Esses apelidos vão pegar se ele ficar puto. E ele vai, porque já virou lugar comum. Kevin Holland, seu substituto contra Luke, anunciou a luta da seguinte forma, abre aspas. Perguntei pra minha esposa e ela disse que eu posso lutar no fim de semana. Então, ainda que a pneumonia seja uma triste coincidência, ainda que a imunidade do cara não estivesse abalada por uma injeção cavalar de baixa autoestima, Kerry vai passar por um turbilhão na vida pessoal. E a pergunta que deixo é, um cara talentoso, jovem, fisicamente prendado, não era melhor só lutar e vencer? Porque o foco tem que ser em fazer barulho, atrair atenção, ter 50 milhões de seguidores. Meu amigo, se ele não for um atlas, daqueles que carregam o peso do mundo nas costas, mastigam pressão no café da manhã, sua carreira já pode ter sido desfigurada. Isso sem uma única derrota no octógono. Se lutasse sábado, nocauteasse o Luke, mandasse uma banana pro mundo ao lado da esposa, a pressão pelo menos dissiparia. Mas ele não tem mais essa oportunidade. O assunto não será trocado por um tempo. E todos os indícios apontam que ele tá extremamente desconfortável nessa posição. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de todo esse drama envolvendo o Ian Gary, que ele mesmo gerou, culminando com a não atuação do UFC 296? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa aquele like pra gente circular no YouTube, que é sempre muito importante. E a promoção na stake pro UFC 296 é o seguinte. Você vai e aposta em vitória simples. Não pode botar método pra aumentar as odds, nem botar os lutadores em múltipla. É vitória simples em um dos dois lutadores de uma luta e na primeira aposta que você fizer naquela luta. E se você acertar o vencedor e esse vencedor nocautear ou finalizar em qualquer momento da luta, você dobra todas as suas odds. De R$25,00 o mínimo, até R$500,00 de ganho. Não é até R$500,00 de aposta sua. É R$500,00 de ganho. Vamos lá. Então, Tony Ferguson e Perry Pimbley. Você pode apostar no Ferguson ou no Pimbley, assim como em qualquer lutador do card principal. E se, por exemplo, você apostou no Ferguson. O Ferguson paga 2 para 1. Ele venceu por decisão unânime. Você vai receber os 2 para 1. Se ele venceu e nocauteou, você vai receber o dobro do que você receberia por causa dessa promoção, caso você esteja registrado lá na stake com código promocional 6º round e tudo junto. E o que são esses R$500,00 de ganho máximo de teto? Se você vai lá, aposta R$500,00 no Ferguson, ele vence no 2 para 1. Você vai levar R$1.000,00 e mais o bônus dessa promoção? Não, porque passou dos R$500,00 de teto. Mas se você aposta R$100,00, ele vence, voltaria R$100,00 e ele nocauteou, vem mais R$100,00, aí R$300,00 está abaixo do teto. E, claro, não é aposta com dinheiro garantido. Se você apostar no Ferguson e o Pimbley te ganhar, você perdeu tudo. Então, seja consciente. Então, amarrando, para participar da promoção, você aposta em vitória simples de qualquer lutador presente no card principal. Se ele vencer por decisão unânima, você leva as odds normais. Se ele perdeu, você perdeu tudo. Agora, se esse cabra nocautear ou finalizar em qualquer round, 1, 2, 3, 4, 5, você dobra as suas odds com esse ganho máximo de R$500,00. Sempre lembrando duas coisas muito importantes. Para retirar a grana, você precisa ter feito pelo menos R$100,00 na plataforma. Isso é praxe de todas as casas de apostas. E número 2, para retirar, você precisa ter um desses três documentos validados. Ou passaporte válido, em vigor, em vigência. Ou carteira nacional de habilitação, carteira de motorista válida, em vigor, em vigência. Ou uma carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. É só um desses três. Se você não tem um desses três, não participa, porque você não vai conseguir retirar o seu dinheiro. Beleza? Tem que apostar antes do evento começar. Você tem que ser maior de idade. A sua conta bancária tem que estar atrelada à pessoa que apostar. Só vale uma aposta por família, por casa e por IP. Esse tipo de coisa. Mas quem já for apostar tem esse extra aí de final do ano. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, pessoal. E voltamos nessa sexta-feira no Sexto Round, ao vivo, meia-noite, que tem o Karate Combate 43. Contamos com a sua audiência. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí